Opa! Chegamos em janeiro de 2024 e você ainda não sabe qual console vale mais a pena comprar, que é a coisa mais normal do mundo, até mesmo porque os valores estão bem altos, então não podemos errar na nossa escolha. No vídeo de hoje eu vou mostrar o que está acontecendo com o Nintendo Switch, as novidades do Xbox Series SX e por que o Playstation 5 está vendendo tanto. Mas tudo isso é bem rapidinho, então já deixa seu like aí e vamos que vamos! Avatar na ilha aqui de novo, sejam todos bem-vindos e eu já vou começar falando do Nintendo Switch, se liga nessa notícia. Nintendo Switch ultrapassa 132 milhões de unidades vendidas, o Switch segue com ótimas vendas mesmo em seu sexto ano de vida galera. Mas como eu sei se 132 milhões é um número bom ou não, aí que eu vou matar a curiosidade de vocês, se liga. Para a gente entender esse número, nós precisamos saber quais são os consoles mais vendidos na história. Então em primeiro lugar nós temos o Playstation 2, cara, com 155 milhões de cópias vendidas, em segundo o Nintendo DS com 154, em terceiro o Game Boy com 118, em quarto o Playstation com 116 e em sexto lugar o Nintendo Wii, tá, com 101 milhões de cópias. Então galera, se o Nintendo Switch está com 132 milhões, eu posso dizer que agora ele assume a posição do terceiro lugar aqui, cara. Então é muita venda sim, será que vai passar o Playstation 2? Aí eu já não sei. Então é o seguinte, se você está pensando em comprar o Nintendo Switch, se você gosta dos jogos exclusivos, dos jogos do Mario, jogos do Donkey Kong, do Zelda, Metroid, se você gosta de jogos de entretenimento, de participar ali com a sua família, jogos cooperativos, é uma boa pedida, cara, vai sem freio, vai que dá certo. Porém, o que está acontecendo com o Nintendo Switch agora? Que aí vai a minha dica para você. O Nintendo Switch, ele está no sexto ano de vida, lembra que eu falei lá atrás? Então, já tem previsão de lançamento do novo Nintendo Switch, que é o Nintendo Switch U2, para agora 2024, galera. Então se você está com esse dinheiro, o que muita gente está fazendo, tá? A galera está segurando para ver o que vai acontecer. Porque será que os novos jogos serão compatíveis para jogar entre os dois Nintendo Switch? E o valor do produto? E as novidades? Então, se você quer comprar muito o Nintendo Switch e a sua ansiedade não for mais forte que você, espera mais um pouquinho que o novo Nintendo Switch está chegando. Agora vamos falar do Xbox Series S e X, porque não tem como começar falando do sucesso do plano de assinatura que eles têm, cara. O Game Pass é sensacional, você paga R$ 49,00 por mês, ou R$ 15,00 se você mora na Europa, e você nem precisa comprar mais os jogos, porque a quantidade e a variedade de games, galera, é surreal ali para você jogar na hora. Sem contar que quando eles lançam um jogo exclusivo, você já consegue jogar no primeiro dia do lançamento. Porém, aconteceu muitas coisas com o Xbox em 2023. Então eu separei em três notícias. Olha isso. Microsoft começa a bloquear acessórios não autorizados de Xbox, tá? Usuários que utilizam acessórios não licenciados começaram a receber uma mensagem de erro. Então, se você tem um controle, ou um headset, ou qualquer acessório que não seja da Xbox, ele vai parar de funcionar, galera. Isso sim não já parou, tá? Mas se você tem um controle que ele tem uma parceria com a Xbox, esse sim ele vai funcionar. Sei que a primeira notícia não foi boa, mas essa aqui é quem falou que o Xbox não tem exclusivo. Se liga nisso aqui, ó. Microsoft finaliza a compra da Activision Blizzard após 20 meses. Para quem não sabe, a Activision Blizzard é uma desenvolvedora de jogos muito foda. Então, se você joga Call of Duty, Diablo 4, Overwatch 2, StarCraft 2, Guitar Hero, Spiral the Dragon, Crash Bandicoot, mano. O Crash Bandicoot. Se você gosta desses jogos e tem muito mais, hein? Você só vai conseguir jogar no Xbox Series S ou X. E agora, a última notícia do Xbox, que pra mim é a mais importante. Ela não é uma notícia boa, mas eu falei. Eu tô aqui pra ajudar vocês e eu tenho até uma manobra pra gente conseguir resolver isso. Vamos lá. Xbox Series S ainda vale a pena após o aumento de preço. Com um aumento considerável de preço, o Xbox Series S passa a não ser mais tão atraente para o bolso dos gamers. Será que ainda vale a pena? O que é isso, galera? Agora, o valor do console em seu site oficial é de R$ 3.599. O aumento foi de R$ 950, tendo em vista que o videogame era vendido oficialmente pela empresa por R$ 2.649. Ou seja, galera, olha que loucura tudo isso. Se você juntar mais R$ 1.000, você consegue comprar o Xbox Series X, que está hoje no valor de R$ 4.599. Que hoje ele é o console mais potente no mercado. Então vamos lá. Se você quer comprar um Xbox, você tá feliz com o plano de assinatura, com os exclusivos que ele oferece, segura. Na minha opinião agora, galera, não vale a pena mais você comprar o Xbox Series S. Compensa muito mais você esperar um pouco e você já comprar o mais potente no mercado, que é o Xbox Series X. Você não vai se arrepender, até mesmo porque os novos jogos que estão chegando, você já vai conseguir ver aí uma diferença aí entre o Xbox Series S e o X na qualidade dos jogos, tá? Então agora, bora falar de Playstation 5. E se você chegou até aqui, eu preciso somente de 15 segundinhos da sua atenção. O nosso canal Avatar na Ilha tá muito perto dos mil inscritos, cara. Eu tô muito feliz. E isso tudo graças ao seu like, às suas inscrições. Então o que eu peço hoje, que eu nunca pedi, é compartilhe. Quanto mais você dá o seu like e você compartilha com as pessoas que gostam aí dos mundos dos games, eu vou ficar muito feliz. E a notícia do Playstation 5 diz o seguinte. Mais de 50 milhões de unidades já foram vendidas, diz a Sony, tá? Em 2023, as vendas do Playstation 5 tiveram o melhor período de Black Friday desde o lançamento do aparelho. Mas por que o PS5 está vendendo tanto, galera? O primeiro ponto, galera, que não é uma novidade, é que a Playstation também tem um plano de assinatura. Porque todo mundo tava pedindo um plano igual ou parecido com o do Xbox, que é o Game Pass. E aí, a Playstation veio de uma forma diferente e criou-se a Playstation Plus. Que tem também uma variedade gigantesca de jogos, inclusivos e exclusivos. É uma pena que os exclusivos você não consegue jogar ali no dia do lançamento, tá? Primeiro, eles vendem o jogo normalmente e depois de um bom tempo eles colocam aí na Playstation Plus. E também o plano de assinatura anual está muito caro, porque ele teve um aumento recentemente, né? Então você vai pagar aí de R$278 a R$538 por ano pra você conseguir aí a Playstation Plus. Mas resumindo, o plano, galera, ele é bom. E já falando em exclusivos, esse é o segundo ponto que a Playstation 5 aí vem se destacando. Porque tem muito jogo exclusivo do PS5, muito bom. Tem God of War, tem Horizon, tem Spider-Man, tem muito jogo legal, cara. Então a galera tá comprando muito Playstation 5 no momento graças aos jogos exclusivos, que tá fazendo bastante diferença. Mas o fator crucial que está fazendo o Playstation 5 decolar nas vendas perante a concorrência é o preço, cara. Porque hoje o Playstation 5 na versão digital você encontra por R$3.771 ou em 10x377. Fiquem tranquilos, galera, que o preço de todos os consoles, eu sou um afiliado da Amazon, eu vou deixar o link nas descrições, tá bom? Até mesmo porque vocês clicando por lá, vocês ajudam muito o canal. E se tudo isso que eu falei não te ajudou e você tá procurando um produto novo no mercado, Pô, eu queria um produto, um console, não sei, que faz tudo, Nintendo Switch, Xbox, Playstation. Olha esse carinha aqui. Então eu vejo você na minha live game ou dos meus próximos vídeos. Um forte abraço, até a próxima, valeu!